de comprar no comércio, de comprar na internet, a equipe do Balanço Geral acompanha a movimentação em Itajaí desde cedo. E vamos ao vivo até onde a principal rua do comércio aqui de Itajaí, o Calçadão Dersilus, onde está a Dayana Bocardo e nos traz as informações. Como que está o movimento? Porém, muitas sacolas, muita gente comprando, Day, boa tarde. Olá, boa tarde, Caleb, boa tarde a todos. Olha, nesse momento o movimento está meio tranquilo por aqui, talvez porque seja a hora do almoço. Mas hoje de manhã nós estivemos por aqui e logo no início já da abertura das lojas já tinha bastante cliente, bastante gente em busca dos tão prometidos descontos. Finalmente chegou então o dia da Black Friday. Essa data é muito esperada pelo comércio, que aproveita para faturar um pouco mais, incrementar as vendas nessa época. E também pelos clientes, claro, que aproveitam os descontos, que em alguns lugares realmente chegam a 70%, 80%, dependendo também do produto. É uma ótima oportunidade para quem quer gastar nessa época do ano. E como eu falei aqui em Itajaí, inclusive as lojas abriram até mais cedo para esperar os consumidores. Acompanhe na reportagem. Antes das 9 horas da manhã já tinha a loja aberta no Calçadão Dersilus aqui em Itajaí. E cliente em busca de descontos é a Black Friday, o dia de grandes descontos batizado de Sexta-feira Negra, começou nos Estados Unidos. Se espalhou pelo mundo e há 9 anos é feito no Brasil. Para quem vende há uma oportunidade de aumentar o faturamento, aproveitar o 13º dos trabalhadores, abrir a temporada de Natal. Para quem compra, a principal vantagem mesmo são os descontos, que chegam a 70%, 80% em alguns produtos e lojas. Os amigos Marlon e Carlinhos tiraram amanhã para procurar a melhor oferta. Eles estão em busca de telefone celular. Vocês estão aqui com... mostra pra gente aqui um caderno, uma caneta na mão. Estão pesquisando o preço? Pesquisando o preço, porque de uma loja pra outra varia. Pode variar. A gente chegou aqui em meia hora e já reparou pelo menos 50 reais de diferença no mesmo produto. Aparelhos de telefone celular, aparelhos de TV e eletrodomésticos estão no topo da lista dos produtos mais procurados e vendidos na Black Friday. Estão levando a TV pra casa, valeu a pena o desconto? Valeu a pena. Então, eu tô analisando, né? Vamos ver se vai encaixar ou não, né? Porque às vezes a promoção não quer dizer que, né? Vale a pena, né? O que você tá procurando? Então, a lavadora, a secadora. Eu comprei um bebedor de água, né? Pra minha barbearia, nesse calor aí, pra ficar melhor pros clientes. Valeu a pena o preço? Valeu a pena hoje. Em algumas lojas aqui do Calçadão, a expectativa é que as vendas hoje cheguem a 300% a mais do que num dia normal. Diante desse cenário, em todo o país, o clima é de otimismo. Segundo projeções da Ebit Nielsen, empresa global de mensuração e análise, Só no comércio online, as vendas devem chegar a mais de 2,4 bilhões de reais. 15% a mais do que no ano passado. Segundo os organizadores da Black Friday, hoje, cerca de 80% das vendas durante a promoção são online. Tanto que na internet, os descontos já começaram a ser oferecidos ainda na quarta-feira. Mas nem tudo que está sendo prometido está sendo cumprido. Tanto que o site Reclame Aqui já recebeu mais de 2.200 reclamações. Entre a manhã de quarta-feira até as 6 horas da manhã de hoje. A maioria delas por propaganda enganosa. Nas lojas físicas, a promoção é só hoje. E as reclamações também acontecem. O que você está pesquisando aqui na Black Friday? Eu estou pesquisando uma cama, mas eu não estou vendo nada do Black Friday aqui. Não encontrou até agora? Não, eu estou vendo o Black Friday, isso sim, mas Black Friday não. Então, é isso aí. Sempre como acontece todos os anos, a promoção acaba trazendo muitas dúvidas para os consumidores e também muitas reclamações. Por isso, nós convidamos o Rafael, que é o diretor do PROCON aqui da cidade de Itajaí, para reforçar as orientações, principalmente aos consumidores. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, para a pessoa que vai comprar na loja física, o que ela deve observar ali naquele momento? Boa tarde. Bom, primeiro, o consumidor deve estar atento, realmente, às condições, aos valores que estão empregados, à porcentagem de desconto que existe no produto e, realmente, conferir com o próprio vendedor se ainda existe o produto em estoque. Que, pelas promoções, acabam tendo um volume rápido de venda e acaba acabando o estoque. Então, conferir com o vendedor se ainda existe o produto, isso na loja física. Agora, é muito importante lembrar que é pelas lojas virtuais. Esse é um dos maiores problemas que os consumidores enfrentam, né? Pela loja física, o PROCON aqui em Itajaí fez o monitoramento dos preços, onde os consumidores que tiverem qualquer dúvida devem procurar o PROCON. Nós não conseguimos catalogar todos os produtos de todas as lojas, que seriam muitos itens. Acabamos selecionando alguns que, normalmente, são os mais procurados, televisores e geladeiras, e temos o monitoramento desses preços lá no PROCON. Então, se caso qualquer consumidor tenha qualquer dúvida, ligue no 151.